Olá, bom dia, boa noite ou boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje em mais um dia da campanha em favor das nossas crianças, em favor dos nossos filhos. E eu já quero pedir pra você, em nome de Jesus, curtir, compartilhe, em nome de Jesus, porque Jesus é quem garante a vitória. Vamos estourando em favor das nossas crianças. Deus e Pai Poderoso, aqui estamos pedindo permissão para entrar no Teu santuário, meu Deus e meu Pai, apresentando, Senhor amado, essas crianças em Tuas mãos. Eu apresento o meu filho em Tuas mãos, o filho dessa minha irmã em Tuas mãos, meu Senhor. E creio, meu Deus e meu Pai, que só de Ti tem a resposta. Tu és o Deus que traz respostas para as nossas orações. Tu és o Deus forte, grande, tremendo, leão da tribo de Judá, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Por isso, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, nesta noite ou neste dia, não sei o horário que essa pessoa vai dar esta oração, que ela vai, meu Deus e meu Pai, tomando posse do livramento para a sua família, para os seus filhos. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, em favor dos nossos filhos, em favor da nossa família, Senhor, vai guardando agora, meu Deus e meu Pai. Esse jovem adolescente que está assim, meu Deus e meu Pai, para a escola, para o trabalho, meu Deus e meu Pai, guarda esse adolescente na rua, na escola, guarda na estrada, aonde esse adolescente for, esteja com ele. Vai cobrindo ele debaixo do teu manto sagrado, guardando, livrando e protegendo, em nome de Jesus. Quero te pedir, meu Deus e meu Pai, uma bênção sobrenatural, sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse adolescente. É no nome de Jesus que nós oramos, que nós profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida dessa criança. Que nem o mal, Senhor, venha suceder e nem praga alguma venha chegar à tenda dessa criança. É no nome de Jesus. Deus, eu quero apresentar, Senhor, neste momento, todos, meu Senhor amado, todas as criancinhas do Brasil e do mundo. Essas criancinhas, meu Deus e meu Pai, que estão nesses países de guerra. Essa família, Senhor, que está aí no meio dessa guerra. Essa família, meu Deus e meu Pai, que está sendo decapitada, que está sendo destruída, meu Deus e meu Pai. Olha quantas vidas destruídas, mas no teu nome há poder. No teu nome há poder, Senhor. Para repreender, Senhor, e desfazer todo o dado inflamado do maligno. Vai abençoando, guardando, livrando, protegendo. Essas famílias, Pai, alcança este país que está em destruição. Quantas vidas, quantos bebês, quantas criancinhas ali morreram. Já morreram, meu Deus e meu Pai. Perderam seus pais e os seus pais perderam seus filhos. Muitos foram assim, Senhor. Deus, e tu pode mudar a história dessa humanidade. É no nome de Jesus que nós oramos e que nós profetizamos toda sorte de bênção. Tu venha repreender, meu Deus e meu Pai, toda investida do inimigo. Em nome de Jesus, Deus e Pai poderoso, eu quero te pedir agora, Pai. Vai repreendendo, Senhor, todas as oferendas, meu Deus e meu Pai, que fizeram, Senhor, oferecendo doces balas para essas crianças. Em nome de Jesus, que seja repreendida agora. Pelo poder e autoridade, eu não tenho sangue precioso. Vai queimando, vai destruindo agora. Em nome de Jesus, eu oro. Quero te pedir, Senhor, que tu vai ter encontro agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Essas vidas, Senhor, eu apresento em tuas mãos. Em nome de Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. É o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade escude, broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que eu vou de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. Mil cairão ao teu lado, desde meu ator direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tua, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos darão óleo ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão, o ácido de calcará, aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou também. Eu lhe valoei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lhe valoei, glorificarei. Dar-lhe abundância de dia, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Bendito Deus, eterno Pai, não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Não estamos aqui, meu Deus e meu Pai, para fazer, meu Deus e meu Pai, aquilo que nós queremos. Nós estamos aqui orando em favor destas crianças, em favor desse filho, dessa filha, em favor desse adolescente, dessa adolescente, meu Deus, que está passando por dificuldade na escola. esta criança, meu Deus, que não aprendeu-lhe até agora, que tu venha abrir a mente dela. Essa criança que está com dificuldade de não apresentar, assim para aprender, meu Deus e meu Pai. É no nome de Jesus que eu oro, que eu oro, Senhor, que tu venha abrir a mente dessa criança. Deus, esta criança, meu Deus e meu Pai, que está triste, meu Deus, porque está aí, meu Deus e meu Pai, angustiada, Senhor. Em nome de Jesus, entra, Pai, entra aí, entra na causa, Senhor. Entra na causa dessa criança, Deus. Ajuda essa criancinha, em nome de Jesus. Vai ajudando, Senhor, vai dando graça pelo poder que é no teu nome. Ajuda, meu Deus, e repreende toda a investida do inimigo. É no nome de Jesus que nós oramos, que nós profetizamos toda sorte de bênção. É no nome de Jesus que nós oramos e profetizamos toda sorte de bênção, que vai caindo por terra toda obra de maldição, toda a praca, toda a palavra ao contrário que este Pai falou, essa mãe falou, Senhor, lançando maldição sobre o seu filho. Meu Deus, porque foi na ignorância, Senhor. Deus, tu és um Deus forte, tu és um Deus grande. E nós sabemos, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra é quem liberta, que toda obra de maldição caia por terra hoje. Porque aonde a tua palavra chega, aonde a oração chega, Senhor, os jugos são quebrados, as obras de maldição são quebradas, as obras de feitiçaria são quebradas, tem que cair por terra em nome de Jesus, não tem poder, não tem poder sobre essa família, não tem poder sobre essa vida, Satanás. Pega toda a tua bagagem e volte de Macharré, da onde você vem, volte para o inferno de Macharré, em nome de Jesus. Vai saindo, vai saindo agora, é uma ordem em nome de Jesus Cristo, Nazareno. É uma ordem, nós oramos e profetizamos toda sorte de bênção que esse demônio que está lutando para tirar a paz dessa família, tirar a paz dessa mãe, tirar a paz desse pai, caia por terra hoje. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, caia por terra hoje. Toda obra ao contrário, em nome de Jesus. Deus, visita o Aflin, Senhor, visita aquela criança que está internada, Senhor, em nome de Jesus, esperando o Senhor um milagre, visita ele, agora em nome de Jesus. Pai, visita também a Sofia que está à espera de um milagre, e tu és o Deus de milagre. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, visita, Senhor, o Gabriel, das o teu livramento, das a tua proteção para aquela criança. É no nome de Jesus. Pai de amor, eu quero orar também, Senhor, em favor, meu Deus de meu Pai. Neste momento, quero te pedir também em favor, Senhor amado. Ah, meu Deus de meu Pai, neste momento, do Miguel, Senhor. Miguel é rei, visita agora, Senhor. Faça uma obra, Senhor, na vida desse adolescente, Deus. Ele é um adolescente, e ele precisa do teu milagre. Ele precisa da tua cura. Ele está internado ali, Senhor, pelo erro médico, Senhor. E tu és a cura, meu Deus, tu és o milagre. Tu és o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Eu te peço, Pai, vai lá, em nome de Jesus, vai lá, em teu nome, Senhor. É no nome de Jesus que eu peço que todo o mal, Senhor, seja repreendido, seja banido hoje, e que esta criança, que este adolescente, seja curado, seja liberto pelo poder da tua palavra. A tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, e é no teu nome que nós repreendemos todo o dado inflamado do maligno, toda a obra ao contrário, toda a obra de magia negra, toda a obra de feitiçaria. Deus e Pai poderoso, vai repreendendo, jogando por terra, Senhor, todas as oferendas, meu Deus e meu Pai, que foi feita, meu Deus e meu Pai, em comidas, em doces, para oferecer a essas crianças, meu Deus, que nenhum mal venha suceder a essas criancinhas, e nem prega alguma chegar à tenda delas, meu Deus, que todo o alimento que essas crianças comeram, Senhor, ou vão comer, Senhor, que seja ungido em nome de Jesus. Quero te pedir agora, Senhor, é no teu nome que eu oro em favor de todos os pedidos de oração. Oro, Senhor, em favor do pedido de oração da nossa irmã, Senhor Ecodona. Vai de encontro, meu Deus, a tua filha. Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, a tua filha, o pedido dela, ela pediu, Senhor, em favor do filho dela. E eu creio que tu tem o poder de fazer uma grande obra, Senhor. Ah, meu Deus, meu Deus e meu Pai, te trazer aquela promoção que ela está pedindo para o seu filho, Pai. É no nome de Jesus. Tu és o Deus forte, o Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. Entra, Senhor, e faz o teu milagre na vida desta família. Deus, a nossa família é projeto teu. A nossa família é projeto de Deus. E o inimigo não pode tocar. O inimigo não pode tocar porque a nossa família é projeto teu. Em nome de Jesus. Visita o Lucas Gabriel. Visita agora, neste momento, meu Deus e meu Pai. Ah, Jesus o Douglas. Visita o Riquel. Esses adolescentes, meu Deus, que estão com problema psicologicamente. Vai queimando, vai jogando por terra todo o mal. Em nome de Jesus. Deus, visita também, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai. E faça uma grande obra, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu nome santo. Ah, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Deus, visita também o Cauã, Senhor, que está esperando uma vaga para a operação. É no nome de Jesus. Alcança o Cauã. Alcança essa família para a glória e o nome santo de Jesus. Eu apresento o meu filho, Renato Davi, que está para a escola, meu Deus. Leve, meu Deus, que tu traga insegurança, assim como tu levou insegurança. Traga insegurança, vai jogando por terra todo o mal e traz o teu livramento. Cobre ele com o teu manto sagrado, dando o teu livramento nessas estradas, meu Deus. Nós acreditamos e confiamos que só de ti vem a resposta, só de ti. Nós recebemos e temos a resposta, Pai. Vai de encontro aquele jovem cobre debaixo da tua santa e potente mão, Senhor. Vai de encontro a Rosiane e da tua livramento, a tua proteção. Livra o Heitor, Senhor, do perigo, livra do mal. Livra, meu Deus, de meu Pai, a Aila Whitney. Livra a Hilary Vitória. Livra a Emanuele. Livra, meu Deus, de meu Pai, a Jesus querido a Eloá. Livra nesse momento, meu Deus, de meu Pai. Ó, Jesus, e dá o livramento para Hilary Vitória, para Isabel, para Yasmin, para Raquel, para Ruth. Meu Deus, guarda a região debaixo da tua potente mão poderosa. Vai repreendendo todo o embaraço, toda a obra ao contrário, pelo poder e autoridade que é no nome santo de Jesus. Quero orar, meu Deus, de meu Pai, pela Fernanda, meu Deus. Quero orar pela nossa irmã Neutéres. Quero orar também pelo filho da nossa irmã Cristina. Visita, meu Deus, da nossa irmã Cristina Carvalho. Visita agora. É o pedido de oração das mães, Senhor. Em nome de Jesus, visita agora, neste momento, meu Deus, meu Pai. Ah, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Mateus Henrique, dais o Teu livramento e a Tua proteção. Cobre debaixo do Teu manto sagrado, Senhor. E essas famílias, meu Deus, meu Pai, que aqui está, esse caderno de oração. Visita agora, meu Deus, meu Pai. São muitos pedidos, meu Senhor. Põe as Tuas mãos aqui, Pai. Põe as Tuas mãos neste momento aqui, Senhor. E dais a vitória, meu Deus, em cada nome, cada pedido de oração, Senhor. Que seja liberto, que seja transformado pelo poder da Tua Palavra. é o que eu te peço e te agradeço. Fica conosco e eu entrego, Senhor, a minha família, a família dessa minha irmã. Entrego esta criança em Tuas mãos, porque eu sei que debaixo das Tuas mãos, meu Deus, a nossa família e as nossas crianças estão seguras, Senhor. Que nem o mal vai suceder ela e nem prega alguma vai chegar à tenda dela. Porque, Senhor, a nossa família, as nossas crianças são um projeto Teu. Em nome de Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus.